Eu vou ter que parar, mas não vou te desistir Sei que vai te dar, não bota pra fudir Menor vou te falar, menor vai te fudir Não vim pra te agradar, mas meu são teu lazer Eu vejo olhares na avenida que querem me ver calado Reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque cês é recalcado Não aguenta me ver calçado no bote que cês não tem Mas não é só material, em vez já vai mais além Não sei qual o seu astral, mas heróis passa bem Faço bem, faço mal, na moral já nem sei Falsidade, hein?